A Prefeitura de Juiz de Fora realizou nesta quarta-feira o lançamento do volume da revista da Procuradoria Geral do Município. O evento foi realizado no prédio da Ordem dos Advogados do Brasil, na Avenida dos Andradas. A revista PGM foi uma iniciativa de grande expressão, de grande importância, não só no contexto da Procuradoria de Juiz de Fora, como no contexto das Procuradorias em geral no Brasil. O segundo volume dá sequência, por óbvio, ao lançamento anterior e prepara as bases para a construção de um terceiro volume. O objetivo da revista é auxiliar na capacitação de procuradores de todo o Brasil, promovendo o relacionamento institucional da Procuradoria de Juiz de Fora com os demais órgãos jurídicos de todo o mundo. A publicação possui 16 artigos escritos por estudiosos da área de todo o Brasil e até do exterior, como Uruguai e Espanha. Leva com isso o nome de Juiz de Fora para esses lugares, evolui os nossos profissionais do direito com pensamentos jurídicos de ponta desses lugares, além de pensamentos de juristas nacionais, de renome e de também acadêmicos, professores, procuradores do município, procuradores do estado. O evento contou com a presença do professor e doutor da Escola de Direito de Brasília, José dos Santos Carvalho. Eu acredito que uma instituição séria, quando se desenvolve, ela precisa ter o seu próprio instrumento acadêmico. Então, eu aplaudo a revista da Procuradoria Geral do Município de Juiz de Fora como esse instrumento de desenvolvimento jurídico e de aperfeiçoamento funcional. Música Música Música